Olá, eu sou o Milho, o Onca. Milho, que hoje vai falar da mulher que vai fazer uma cirurgia um tanto quanto bizarra e ainda um ato de vingança inacreditável. As pessoas estão cada dia mais bizarras. Vamos ao vídeo. Primeiramente, vamos falar da mulher que vai fazer uma operação um tanto quanto bizarra. Essa moça que você está vendo se chama Carrie Miles, ela tem 34 anos e ela é um tanto quanto fã da boneca Barbie. Sabe a Barbie, aquela bonequinha, lourinha, com o corpinho assim e tal, pá, pois é. Quem não conhece a Barbie estava numa caverna durante os últimos 2018 anos. Ou quando que a Barbie foi feita, anos 50? Enfim, não sei. Se você está assistindo esse vídeo, você nasceu depois que a Barbie foi feita, então você sabe quem é a Barbie. A Carrie mora na Inglaterra e ela fez algumas dietas para poder emagrecer, para poder ficar com o corpo parecido com o da Barbie. Além de outras plásticas que ela já fez no rosto, por exemplo, aumentou os lábios, fez a bichectomia. Fez também aquele negócio de tatuar a sobrancelha. Fez algumas outras pequenas cirurgias no nariz e fez pequenas mudanças no geral no corpo para ficar cada vez mais parecida com a boneca Barbie. Ela, inclusive, passou a fazer tie lacing, que é o negócio de usar uma cinta modeladora. Não é uma cinta modeladora, né? Como é que chama o negócio? Enfim, não é tie lacing. Ela passou a usar uma cinta durante muito tempo para tentar fazer uma coisa que ela não estava conseguindo, que era o quê? Diminuir as medidas da cintura. Porque, eu não sei se você sabe, a Barbie tem uma cinturinha bem fininha assim que muitas pessoas gostariam de ter, mas, dependendo da biologia da pessoa, é impossível chegar nela. Por mais que a pessoa seja bem magérrima, né? A cintura depende muito do seu tipo físico, né? Não depende só de você ser gordo ou magro. E foi aí que ela decidiu tomar uma atitude um tanto quanto mais drástica para chegar no resultado, segundo ela, que seria o perfeito. Ela juntou dinheiro equivalente a 76 mil reais para fazer uma nova cirurgia plástica, que eu não sei como vai ficar depois de ser feito. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai tirar seis costelas para ficar com a cintura igual a da Barbie. Até que ponto isso é saudável, né? Ah, como é que chama? A ditadura da beleza. Se bem que aqui não é ditadura da beleza, ela não quer fazer isso para ser bonita, ela quer fazer isso para parecer a boneca. Até quando essa obsessão por ser uma Barbie é saudável, por ser uma boneca humana? Nós temos aí algumas bonecas humanas que já vimos aí ao longo da existência, que é tipo um cosplay, né? A pessoa vai lá, se veste, faz uma maquiagem e tal. É até interessante de você ver. Agora, nesse caso aqui, eu acho que a coisa já está ficando fora do limite. Imagina tirar seis costelas. Quantas costelas? Eu não sei quantas costelas eu tenho. Mas se eu tirar seis, que vai ser tipo três de cada lado, eu imagino que seja, né? Porque ela não vai tirar quatro aqui, três aqui. Mas, ó, tirando aqui uma... Cadê minhas costelas? Uma, duas, três. Ó, se eu tirar três costelas, vai ficar daqui para baixo sem costela. Então, eu vou levantar aqui, ó. Está vendo? Daqui para baixo não vai ter costela. Eu ainda tenho costela até aqui, ó. Eu ia tirar tipo essas três, ia ficar aqui assim. Basicamente, ela vai conseguir lamber a própria bunda sem as costelas. É porque, né? Não que ela queira fazer isso, mas eu acho que se você tirar seis costelas, É possível você lamber a sua própria bunda. Será que dá para lamber a própria bunda, Tiana? Porque eu não consigo lamber a minha bunda com a tanta de costela que eu tenho. Eu já tentei. Quer dizer, não. Tira essa parte. Ó, palavras dela. Não estou feliz com os resultados. Já que a Barbie tem uma cintura bem fina e eu preciso ainda perder alguns centímetros. Nunca vou deixar de buscar a perfeição para ficar mais parecida a cada ano. Detalhe que ela já é mãe, né? Ou seja, ela já passou por alterações no corpo, sendo mãe. E corre todo dia o equivalente a 13 quilômetros para estar sempre em forma para quando for fazer as cirurgias plásticas estar com a saúde em alta. Você, lamberia a própria bunda? Não, calma. Por que isso que você inverte? Você tiraria seis costelas para ficar com a cintura mais fina? Eu acho isso tanto quanto bizarro. Agora temos mais uma notícia para falar. Mas antes você já sabe. Já me segue nas outras redes sociais. Conheça também meu outro canal, o Freak TV. E segue também a produção no Instagram. Já deixa like nesse vídeo agora se já viu até a metade. Se inscreve se ainda não é inscrito. Essa segunda notícia foi uma vingança um tanto quanto bizarra que aconteceu nos Estados Unidos. Olha essa história. Tá vendo esse rapaz? Aliás, esse senhor. O nome dele é Duane Yude. Hoje já é falecido. Mas a forma que ele morreu é um tanto quanto polêmica. Ultimamente nós temos visto muitas notícias, por exemplo, de feminicídio, né? Que é os crimes que ocorrem aí contra a mulher. Temos alguns que aconteceram recentemente no Brasil que acabaram chegando aí na mídia, né? Sendo mostrados nacionalmente. Inclusive com um vídeo absurdo do cara batendo. E depois a mulher morre. É um absurdo essas coisas que acontecem. E em outros países a coisa também não é diferente. Aqui talvez seja mais impune do que em outros lugares. Eu não sei como funciona em outros lugares. Mas aqui a gente vê muito crime ocorrendo absurdamente. Sem acontecer nada. Sem ninguém ser preso. Enfim. Não estou aqui para protestar. Mas fica o meu protesto. Em uma pequena cidade de aproximadamente 25 mil habitantes em Utah, nos Estados Unidos. Esse rapaz, esse senhor, começou a discutir com a sua esposa no final de semana. O cara tinha tomado umas biritas e tal. Aquelas pessoas que ficam meio alteradas quando bebem. Sabe que ele bebe e já quer arrumar treta. A pessoa já bebe assim, olhando para o lado para ver com quem vai brigar. Pois é. Essa discussão acabou virando briga. Onde ele acabou agredindo a mulher. Os vizinhos ouvindo toda aquela discussão, aquela treta toda, chamaram a polícia. A polícia foi até a casa, prendeu ele. Ele pagou fiança e foi liberado. E olha no que deu. É importante ressaltar aqui que esse senhor, ele é piloto de avião. Piloto de pequenas aeronaves. Ele não faz voos comerciais, mas ele tem licença para pilotar pequenos aviões. Monomotores. Esses aviões em um menor, sabe? Tipo o Cessna. Depois de pagar a fiança e ser liberado pela polícia, ao invés de voltar para casa para viver a sua vida normalmente, depois do ato absurdo que ele fez? Não. Ele foi até uma empresa privada de aviões, uma das quais ele trabalha. Pegou um avião, ligou, partiu com o avião da empresa, sem autorização de ninguém, com pura vingança nos olhos, com sede de vingança. O modelo do avião, ó, é um Cessna Citation Jet. Com capacidade para sete pessoas, ele pegou o avião e tacou na casa dele. Casa dele, onde estava a esposa e filhos. Olha que absurdo. Assim que o avião bateu na casa, a casa começou a pegar fogo. Felizmente, a mulher e filhos conseguiram sair da casa sem nenhum ferimento, porque ele bateu numa parte da casa que não quebrou, não derrubou, começou a pegar fogo. Mas era o lado contrário, onde as pessoas dentro da casa estavam. Ele morreu nesse acidente e suspeita-se que ele não conseguiu entrar pela janela que ele queria, que é um pouco mais alta, porque antes de chegar a bater na casa, ele bateu na casa do vizinho. Porque ele já estava descendo, aí, ó, viu, meio que deu uma batida assim, ó. E na hora que bateu, deu uma descida e acabou acertando a casa mais rente ao solo, o que minimizou um pouco os danos na casa e a gravidade do acidente. Apesar de que ele morreu ali na hora do acidente, né, porque estava pilotando o avião, não feriu ninguém dentro da casa. Mas eu achei um tanto quanto bizarrésimo o cara se vingar jogando um avião na própria casa depois de uma briga que ele teve com a mulher. Se tivesse ficado preso na hora que bateu na mulher, a polícia foi chamada, foi lá, se não tivesse fiança, se tivesse ficado preso, isso não teria acontecido, não é mesmo? A casa ficou parcialmente destruída, agora a mulher que ficou com a casa vai ter que reconstruir a casa, se quiser morar lá, se não quiser vai ter que arranjar outro lugar pra morar, porque olha o estado que ficou a casa com o avião caído em volta dela, ainda mais você morar numa casa que você pensar que seu marido, né, a pessoa que deveria te amar pelo resto da vida jogou um avião em você. É ou não é bizarro? Risca e inverte. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias, E aí, o que você lamberia tirando seis costelas? Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo e tchau!